Brasil no central. Isa e Yuri voltaram? Ontem eu tava navegando, zapeando ali e tal, e daí normalmente essa última semana eu tô indo sempre aonde? No Sport TV. Eu começo do Sport TVzão e vou descendo pro 2, pro 3, pro 4, pra ver o que tá acontecendo. Aí já era um certo horário. Daí eu botei no Sport TV e tava passando o Mirassol contra algum time. Eu lembrei dessa história. Parece que ele nem tá mais no Mirassol, né? Mas enfim, Yuri voltou a frequentar a casa de Isa na reta final da gestação da cantora. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria de Isa. Segundo a assessoria, Yuri e Isa não estão se relacionando, mas o jogador de futebol voltou a visitar a cantora. Abrindo aspas, as pessoas terão que se acostumar a vê-lo na casa de Isa, pois é onde Nala vai morar. Ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio. Isa e Yuri se viram pouco nas últimas semanas, devido às agendas corridas, mas ele estará mais presente agora, a partir do oitavo mês da gestação. A assessoria diz o seguinte, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar de forma mais tranquila possível, depois de tudo que aconteceu. A prioridade agora é a Nala. Eles serão uma família para sempre, mesmo não estando juntos, afinal, ele é o pai da filha dela. A segurança e tranquilidade de mãe e filha são essenciais. Tá aí o recado. Bom, é isso, né? Acho que é justo que se resolva, que fique tudo bem, que pensem na criança, na verdade, e que a gente também não tenha absolutamente nada a ver com isso, que tenha tudo certo. Concordas, Bárbara? Sim, a vida pessoal ali, não faz parte da Isa como artista, não é sobre uma apresentação, sobre uma música nova, é sobre a vida dela, sobre a filha dela, que é o que tem de mais precioso. Imagina esse momento novo, da maternidade. Então, assim, é óbvio que vai ter contato com o pai do filho, né? E ainda que ela quisesse voltar com ele, também é algo que só desrespeita a ela. Então, o que a gente deseja aí é que ela fique bem, feliz nesse momento, o mais tranquila possível, porque a gente sabe que é um momento de muitas emoções ali para a mulher, e que os fãs, todo mundo respeite, né? Porque cada burburinho, cada coisa se torna uma pressão, né? Então, eu acho que muita gente fez esse discurso do respeito, na época em que saiu ali, a notícia de que ele havia traído ela e tal, e agora parece que as pessoas esqueceram um pouco disso. Aí volta-se a uma cobrança, volta-se a um julgamento para a mulher, e se voltou, e se não voltou, não é sobre isso, né? Muito pitaco, deixa rolar aí, tá grávida, tá para nascer a gloriosa Nala, e que eles tenham uma convivência pacífica e harmoniosa, e que a criança seja feliz, e é isso aí, saúde e sucesso a todos, perfeito? Ô, Bárbara,